Eu tô do jeito que cê não, cê não quis que fosse bom Vou de whisky, tem um disque nesse som Me arruma um disque joque faz de teste o seu mundo, o seu sonho Minha história faz de escola um vagabundo Pessoa, pivete de rebook, ficha em roll Se fosse assim, louco, o que seria de mim? Sem a dor do ódio, quem chora por amor? Sem sofrer dor, quem dinheiro tem valor? E o que sou? Na balada, nenhum exemplo adequado Merdeiro de um dois por dois, mas de castelo montado Palmas pros barracos, glória pros guerreiros Avisa pros primeiros que os últimos chegou De Xandão, no piscura, pronto, puxou Tá pra nós, não sou o gueto, mas é no gueto que eu sou De onde Maria chorou, com as lágrimas de quem viu Que quase nada sobrou, quando o castelo caiu Tipo um jardim que da lama floresceu Catei minhas armas e tô atrás do que é meu Enquanto os pisciclo deu, comemorei com os parceiro Da coroa pro plebeu, então brinda aos primeiros O jogo acabou e ninguém notou Aviso o primeiro que o último chegou O jogo acabou e ninguém notou Aviso o primeiro que o último chegou Um brinde aos parceiros, eu também sou dos primeiros Guerreiro de fé aqui, nunca se esquece Agradeço a presença e dos loucos do DF Que fortalece a nossa conexão Tô no junto, lado a lado, envolvido na missão Armado até os dentes, a munição, a informação Um brinde aos primeiros, verdadeiro, eu sei quem é Colega, amper, sai do meu pé Tô sem fragante, nesse instante Lua minguante, sigo adiante Sentido zona norte, vilunião Quebrada forte, tem que ter sorte Pra se dar bem nos corre Quem desce, quem sobe, quem mata, quem morre Quem tá na pior Palmas T.O. Só aumenta os B.O. Molecada de menor, senta o dedo sem dó Um vai pro cemitério, outro pro xilindró É assim que se acaba, uma vida embaçada Meu rolê na madrugada, infelizmente interrompido Mas eu não posso criticar, nem falar mal do indivíduo Se há dez anos atrás, eu também tava envolvido Autos vacilo, fortaleci o inimigo Mas só que Deus é mais e ele tá nessa comigo Um brinde aos primeiros, aí sucesso adquirido O jogo acabou e ninguém notou Avisou primeiro que o último chegou Puta e puta e pronto pra show Puta e puta e pronto pra show O jogo acabou e ninguém notou Avisou primeiro que o último chegou Puta e puta e pronto pra show Puta e puta e pronto pra show É bem melhor que, depois dos primeirão, nós somos últimos aqui Foi sempre assim, sou de carão dali, bagulho tá junto é bolinho Rachou o sol quando vi, muita cabeça e um sol vim Abracei, não fugi, passei por onde os boné chegou Cheguei por entre os boné, passei Hoje se a rua ensina a sempre tá com respeito De cima, aqui cada quina, família pelas fumaça da vida Prende pra três, demorou mais um som, talvez Do amanhã, Deus que sabe, é mais um dia por vez Foi isso tudo que o amor já fez, sou mais armado que da outra vez O jogo acabou, e ninguém notou, aviso o primeiro que o último chegou Puta e puta e planta pro show Puta e puta e planta pro show O jogo acabou, e ninguém notou, aviso o primeiro que o último chegou Puta e puta e planta pro show Puta e puta e planta pro show O jogo acabou, e ninguém notou, aviso o primeiro que o último chegou O jogo acabou, e ninguém notou, aviso o primeiro que o último chegou O jogo acabou, e ninguém notou, aviso o primeiro que o último chegou